A questão de número 2 da prova de 2013 da UERJ diz o seguinte. A reação nuclear entre o PU242, que é o plutório, e o isótopo do elemento químico com maior energia de ionização, aqui ó, com maior energia de ionização, localizado no segundo período da tabela de classificação periódica, produz o isótopo 260 do lutefódio e quatro partículas subatômicas idênticas. Então, primeiro, vamos lá. Ele está pegando o PU, o PU242. Eu preciso ir lá ver qual é o número atômico do PU. O PU, onde é que está o PU? O PU está aqui, o número atômico dele é 94. Então, eu vou pegar aqui, ó, 94, mais a reação dele, está vendo aqui? Com o isótopo do elemento químico com maior energia de ionização, localizado no segundo período. Gente, olha aqui, ó. Segundo período da classificação periódica é a segunda linha. Como é que a energia de ionização cresce na tabela periódica? Cresce para a direita e cresce para cima, tudo bem? Como ele está falando do segundo período, mas por que cresce para a direita e para cima? Bom, cresce para a direita por quê? Porque à medida que a gente vai andando para a direita na tabela periódica, o número de elétrons na camada de valência vai aumentando. Logo, a força de atração entre o núcleo e os elétrons da camada de valência vai aumentando. Consequentemente, o raio atômico diminui. Como o raio atômico fica menor, você retirar o elétron da camada de valência fica cada vez mais difícil. Então, o potencial de ionização aumenta. Potencial de ionização, a energia gasta para você retirar um elétron da camada de valência do átomo no estado gasoso. Então, quanto menor o raio dele, mais o elétron está próximo do núcleo. Logo, mais difícil você retirar esse elétron. Logo, o que acontece num período? Quanto mais para a direita ele estiver, ou seja, quanto mais em direção ao gás nobre ele estiver, maior o número de elétrons na camada de valência que ele vai ter. Consequentemente, maior a força de atração entre o núcleo do átomo e a sua camada de valência. É isso, porque você tem mais elétron, o núcleo vai puxar com mais forças esses elétrons. Logo, o raio comprime, fica próximo do núcleo, fica mais difícil tirar. Certo? E para cima, por que para cima? Porque à medida que a gente vai subindo na tabela periódica, o número de camadas vai diminuindo. Por quê? Porque quem está no sétimo período tem sete camadas. Quem está no sexto período tem seis camadas. Quem está no quinto período tem cinco camadas. Quem está no quarto período tem quatro camadas e assim por diante. Então, consequentemente, quanto mais próximo... Quanto mais próximo... Quanto mais para cima, quanto mais próximo... Quanto mais para cima o elemento químico tiver, menos camada ele vai ter. Então, o elétron vai estar mais próximo do núcleo, vai ser mais difícil tirar. Certo? Então, vamos lá. Quem é o elemento com maior energia de ionização localizado no segundo período? No segundo período é o neônio. Certo? Então, aqui. Eu vou pegar o neônio. O número atômico do neônio é 10. Então, o que ele está me dizendo? Que ele está me dando... Eu não sei qual o isótopo dele. Ele não me fala. O neônio é 10. Certo? Mas ele está me dizendo que ele produz aqui, ó... O isótopo do RF... Aqui, ó... O número atômico do RF, que está aqui, ó... É 104. Então, como o RF aqui é 104, ele está me dando agora 4 partículas idênticas, que é o 4x. Muito bem. Olha aqui, ó... Pela lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se crítono, se transforma. Se aqui é 94 e aqui é 10, então aqui a gente sabe que tem 104. Isso, 94 com 10 vai dar 104. Como aqui já é 104, essa partícula aqui tem que ser zero. Essa partícula tem que ser zero. Qual é a partícula que é zero embaixo? Vamos lá. A gente tem a partícula alfa, que é 4 e 2. A partícula beta, que é zero menos 1. Certo? O próton, que é 1. E o nêutron, que é 1, 0. E se o nêutron é 1, 0, qual é a única partícula que tem zero embaixo? É o nêutron. Então, a gente já sabe que isso aqui é 1. Então, vamos lá. Vai ficar 4, está vendo aqui? 4 mais 260, vai ficar 264. Como aqui é 242, então a gente vai fazer uma pequena conta. Essa conta vai ficar 264 menos 242, que vai ser igual a 22. Então, está aqui. É o isótopo 22 do nêutron. Muito bom. Então, a equação dessa reação nuclear está aí. É essa equação aí. E ele quer o número de elétrons do Rutherford no estado fundamental. O número de elétrons no estado fundamental é igual ao número de prótons. Certo? No estado fundamental, ele está na forma de átomo. Então, como o Rutherford é 104, então quer dizer que ele tem 104 prótons. E ele tem 104 elétrons. Então, está aí a equação e o número de elétrons dele no estado fundamental. 104. Show? Espero na próxima questão. O número de elétrons do Rutherford no estado fundamental é igual ao número de elétrons.